Léo, lembra da vez que eu quebrei o abajur da sala? O pai veio correndo, furioso. Tu também correu. Atravessou a casa em meio segundo e parou na minha frente, encarando o pai. E se ele fosse bater em mim, ia ter que passar a disputar. A gente vai se reconhecer se cruzar na rua? Tu trabalha aqui? Por quê? Tô procurando o Leonardo. Teu irmão não era um cara fácil. Nem eu sou. Diferente. Imagina o oposto de um militar. Esse era o meu. Quando ele ficava de saco cheio de Porto Alegre, ele vinha passar uns dias aqui. Mas depois ele sempre acabava voltando pra casa. Desculpa. Pra nossa casa. Muito bem, Bruno. Este é o meu exército. E eu sou Marlene. O general desse quartel. Crianças, cuidem do nosso novo amigo. E garantam que ele tenha a melhor noite da vida dele. So, scream and discover for love that you die. Screaming's the way that you keep us alive. Screaming to tomorrow with every day. Screaming for your rights and your happiness for rights and the day. Esc因為 de cadeira na noite. Esc 2050. Alejandra às marás de lei. Seg Straight maxima. Segunda latim de lei. denen vai aproveita доступ はい. Segunda latim de lei. O que é isso?